João Paulo e Daniel, uma das duplas mais queridas do Brasil, o segundo a voz, João Paulo, teve o sucesso e a carreira interrompida por um trágico acidente com sua BMW. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a história e a trajetória inicial do cantor João Paulo, que fez sucesso ao lado do cantor Daniel na dupla João Paulo e Daniel. Vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de João Paulo antes da fama e como ele iniciou sua carreira em Brotas, cidade do interior de São Paulo. Se você gosta de vídeos como este, se inscreva no canal e marque o sino, assim você não perde nenhum vídeo novo. Infância e Juventude João Paulo, cujo nome de batismo era José Henrique dos Reis, nasceu em 12 de agosto de 1960, em Brotas, São Paulo. Ele cresceu na cidade, onde teve uma infância tranquila e uma adolescência cheia de sonhos e aspirações. Desde cedo, ele demonstrou interesse pela música, cantando em festas e eventos locais. João Paulo iniciou sua carreira musical na década de 1980, quando começou a se apresentar em bares e casas noturnas de Brotas e cidades vizinhas. Ele também participou de festivais de música, nos quais mostrou seu talento como cantor e compositor. Foi em 1989 que João Paulo conheceu o cantor Daniel, em um festival de música em São Carlos. Os dois se tornaram amigos, e em pouco tempo, decidiram formar uma dupla sertaneja. Em 1992, eles lançaram seu primeiro álbum, intitulado Nossa História. O disco foi um grande sucesso e colocou a dupla na rota do estrelato. Além de ser um grande talento da música sertaneja, João Paulo teve uma grande influência na cena musical brasileira. Ele ajudou a popularizar o gênero sertanejo nos anos 90, tornando-o mais acessível e atraindo um público cada vez mais diverso. Sua voz marcante e sua habilidade como compositor contribuíram para que a dupla João Paulo e Daniel se tornasse um dos maiores fenômenos da música brasileira. Sucessos e tragédia. João Paulo e Daniel se tornaram um dos maiores sucessos da música sertaneja brasileira nos anos 90. Eles lançaram vários álbuns de sucesso, como Estou Apaixonado e Hoje Eu Sei. No entanto, em 12 de setembro de 1997, a música sertaneja perdeu um de seus grandes talentos, o cantor João Paulo, que fazia dupla com o também cantor Daniel. João Paulo faleceu em um acidente de carro na rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo. O acidente ocorreu por volta das 7 horas da manhã, quando o carro em que João Paulo estava perdeu o controle e colidiu com um caminhão. O cantor foi levado imediatamente para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco depois. A morte de João Paulo chocou o país e deixou uma lacona no mundo da música. Apesar da tristeza, a música de João Paulo continuou a encantar milhões de fãs em todo o Brasil. Suas canções, como A Loira do Carro Branco e É Preciso Saber Viver, se tornaram clássicos da música sertaneja. Além disso, Daniel continuou a carreira solo, mantendo viva a memória de João Paulo. A cidade de Brotas também presta homenagens constantes ao cantor, com eventos e monumentos em sua memória. Embora tenha partido tão cedo, o legado de João Paulo continua a inspirar novos talentos da música sertaneja e brasileira em geral. Sua história de perseverança e superação serve de exemplo para muitos artistas que buscam alcançar o sucesso na carreira musical. Além disso, sua música continua a ser ouvida e apreciada por milhões de fãs em todo o mundo. E assim chegamos ao final do nosso vídeo sobre a história e a trajetória inicial do cantor João Paulo, da dupla João Paulo e Daniel. Esperamos que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a vida desse grande artista brasileiro. Se gostou deixe seu like e se inscreva no canal. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.